Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Almeida e dessa vez o unboxing de um produto que eu tô querendo fazer faz tempo que tá aqui no estúdio. É meio doido, sim. Então, enfim, bora lá começar o vídeo. Comenta aí uma sugestão de um produto que você viu, que você acha legal, como isso daqui. Vocês já viram na miniatura, na thumb? Alguns viram, alguns não. É um fone junto com... é uma smartband ali, um relógio junto com fone. É meio doido e é tudo junto, embutido ali. Vamos tirar aqui da caixa, vai. Essa brincadeira custa R$226,00, R$200,00 mais ou menos. Vou deixar o link aí na descrição. Se alguém se interessar, quiser comprar, não é porque ele é meio doido assim que ele seja ruim. Mas vamos tirar aqui da caixa. Eu já abri ele há muito tempo atrás, vi, mas enfim, não tinha gravado nada, então eu guardei aqui. Talvez nem seja esse jeito que venha. Mas eu não cheguei a testar, não cheguei a conectar, cheguei pra ver que eu achei meio estranho. Olha isso, parece uma mosca. Parece a cara de uma mosca, de verdade. Olha aí. Caramba, é bem estranho. Isso aqui realmente é um relógio, uma smartband com um fone embutido. Olha só, é muito bacana. Isso aqui tem bluetooth 5.0, conta esporte, tem uma tela colorida, enfim, é completão. Não é um negócio ruim, não. Quer dizer, vamos testar, né? Aí aqui dentro ainda vem o manual. Olha só, pra galera que não entendeu ainda, é mais ou menos isso aqui, ó. Tem TWS os fones, porque eles se conectam e tudo mais. Tem o aplicativo, tem várias telas, enfim. O carregador vem, é isso aqui, ó, ali. Meio que é um imã, né? Que gruda aqui embaixo, provavelmente. Quer dizer, acho que eu vou ter que ver, porque provavelmente ele vai vir sem bateria. Então, vamos guardar isso aqui e vamos ligar isso aqui e testar pra ver como que funciona. Parece bem, ó, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver. É, se você não tem unha, você não vai conseguir usar isso aqui. Olha só, isso aqui é um fone. Você tira o fone de dentro do relógio, né? É meio estranho, olha só. Você tem um foninho aqui, do lado esquerdo, do lado direito, né? E o lado esquerdo. Mais ou menos você tem que puxar. Então, se você não tem unha, você já não consegue tirar direito. E vamos ver como é que fica no ouvido. É, esse é o lado direito, certo? E o lado esquerdo. Bom, normal. É bem pequeno e é bem estranho. Imagina, você tá usando o relógio lá e fala, ah, vou ouvir música. Aí você simplesmente tira o fone do relógio e ele carrega aqui dentro. É meio doido. Ó, a qualidade é normal, uma pulseirinha de borracha, não tem nada demais. Mas não parece um plástico ruim que vai quebrar e nada do mais. Eu vou colocar ele pra carregar aqui, pra gente testar. O encaixe do fone é bom. Provavelmente ele não vai cair da minha cabeça também. E é isso. Vou carregar pra gente testar o fone. Isso aqui eu não sei se é um botão ou ele é touch. Se eu não me engano ele é touch. Então, já é bem legal também. Pra colocar, pra guardar. Só colocar aqui, ele meio que puxa e não vai cair de dentro do seu fone depois. Do relógio depois. Mas, é bem estranho. Confesso pra vocês que não é um negócio, nossa, que legal. Mas, é bem estranho. Ah, tem o lado certo de guardar, ó. Aquele meio que encaixa aqui e entra certinho. Bom, voltei aqui. Já configurei ele. Sincronizei aqui com o Redmi Note 8 o fone. Então, você tira os dois fones, ele se conecta. Ele faz aquele barulho que conecta um pouco. E você conecta com os dois. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, o Bluetooth tá conectado. Aí, eu vou aqui, ó. Bluetooth. E aqui, ó. TE90R ou T90, né? Que é os dois daí. Ele fica com esse nome, os dois fones. Eu pus pra carregar aqui na Powerbank pra adiantar. Eu iniciei ele. Ele não é touch total. Você não consegue tocar na tela inteira. E assim, o áudio do fone é bom. Não é um fone ruim, não. É um fone bom. Eu não sei quanto tempo dura a bateria do fone. Aqui, eu tenho a bateria do relógio. E o tempo dele é sete dias, uma semana. Uma bateria muito boa e quinze dias ali em stand-by. Todas as informações que eu tinha, acabou de desligar o tablet aqui. Acabou a bateria. Mas eu acho que era basicamente isso. A tela dele, eu acho que não chega a uma polegada. Ou é um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Agora eu não tenho certeza. Mas essas informações vão aparecer na tela pra vocês. Que é que realmente importa. Então, como eu falei. Bateria é pra sete dias. Independente da quantidade de miliampéria, é pra sete dias. Ele fica meio estranho quando tá sem o fone. Olha só a telinha dele acesa. Então, pra você mudar a tela, você toca aqui embaixo. Ele tem uma bolinha aqui, ó. Onde você vai tocar pra ir pra outras coisas. Se você quiser selecionar, você segura. Isso tem aqui, ó. Ele vai contar passos. Ele tem um leitor aqui de batimentos cardíacos. Então, você instala o aplicativo, você vai ter batimentos cardíacos, passos, enfim. Vários exercícios, vários esportes. Eu não sei porque eu tô com o fone ainda, mas eu vou tirar. Vários esportes, você... Nossa, parece que eu destampei o ouvido, que tava estranho. Você tem vários esportes, calorias, enfim. Tudo que um smartwatch faz, ele tem aqui. Depois eu vou testar, conectar com o aplicativo e sair, correr. Isso aqui é só um unboxing. Eu quero encaixar certinho pra mostrar aqui. Ó, ele fica com a luzinha acesa quando ele tá conectado. Como se ele estivesse carregando, né? Provavelmente ele esteja carregando. E aí, quando você sincroniza com o celular, ele mostra também a quantidade de bateria. Ó, aqui você tem a telinha, você vai tocando, você vai descendo. Ó, que nem, ó, batimentos cardíacos. Você tem bastante coisa. E é tudo aqui, ó. Corrida, até mensagem, ligações, fotos. Tipo, ó, você vai tirar uma foto. Você põe o celular posicionado ali, só que você não quer apertar e sair correndo pra, enfim. Colocar o cronômetro, o tempo, enfim. Você simplesmente coloca aqui no braço. Tá sincronizado com o celular. E aí, você aperta aqui pra tirar a foto. Eu vou colocar no braço pra ver como é que fica. Não é um negócio muito bonito. Confesso pra vocês que não é bonito. Se alguém se interessar, vai ter o link na descrição, é claro. Mas é um negócio meio doido. Esse daqui demorou uns... Chegou bem rápido até. Acho que demorou uns 20 dias, 25 dias. Por aí pra chegar. Nem conto mais. Mas, ó, fica bem estranho. Parece um negócio bem do futuro que eu não tô preparado pra usar. Olha só. Ficou bem estranho. E ele tem aquele negócio, ó. Se a tela dele estiver apagada, você... Você virando assim, ele acende, ó. Aí você tem o player de música também. Então, ó... Mesmo ele... Não sei se dá pra mudar as músicas por aqui. Mas eu sei que você vê as chamadas aqui também. Tipo, ah, recebi uma ligação. Aparece aqui. Então, é legal. É um negócio meio doido aí. Comenta o que vocês acharam. Mas, enfim, né? O que temos aqui... Ó, a telinha dele. Os fones, eles ficam acesos aqui, uma luz. Porque ele tá carregando. Mas, é aquela coisa. Você tá com isso aqui no braço. Você tem um smartwatch, entre aspas, no smartband. E um fone de ouvido embutido. Parece um negócio meio alienígena, mas... É o que a gente tem. Ó, até o modelo da que a gente tem aqui atrás. Que eu dei 90. Não sei se vocês vão conseguir ler. Olha só ele. Leitor de batimentos cardíacos. É o que é... É diferente, né? Muito legal. Mas, enfim. Só pela experiência do unboxing. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Lembrando, se você se interessar por ele, tem link na descrição. Ou o link da BIMB24, que eu acho que vale muito mais a pena. Isso aqui é mais... É uma invenção meio doida, eu não sei. Comentem aí o que vocês acharam. E é isso aí, galera. Valeu!